A Deus, estamos comemorando essa data tão importante que não é fácil de chegar nesses 25 anos, mas temos o prazer de comemorar essa data com os nossos colaboradores. Todo o pessoal que nos ajuda a conquistar isso, está aqui hoje com a sua família, num sábado maravilhoso de sol, estamos aí para comemorar isso aí. E essa parceria, como você falou, é com os colaboradores, né? Graças a Deus, a nossa empresa é familiar, então a gente preza sempre a família na nossa empresa. Primeira coisa a Deus, depois a família, né? Então, a família dos funcionários, dos filhos, estão aqui hoje se divertindo, e isso faz muito bem para a gente, a gente saber que eles estão junto com a gente e as famílias estão engajadas com a gente nesse objetivo que a Supertea sempre prezou, desde que iniciou as atividades em 98, a qualidade nos serviços prestados, o melhor atendimento ao cliente e o melhor produto a oferecer. Porque você tem que resolver o problema do cliente, o problema do cliente. Então, você tem que procurar o que o cliente quer para dar a solução para o cliente. Então, a gente procura sempre isso, não vender, mas sim resolver o problema do cliente e procurar a melhor solução, que é prestar um serviço de qualidade, um atendimento de qualidade. Então, a gente está muito feliz hoje comemorando esses 25 anos com nossos colaboradores e deixo aqui a mensagem para os nossos clientes, agradecendo eles, de prestigiar, de sempre estar nos incentivando, nos prestigiando e indicando. Porque a melhor propaganda, a melhor marketing é a indicação. Graças a Deus, a Supertea tem muita indicação, porque a gente tem zero de reclamação. Então, todos os nossos clientes são satisfeitos com os produtos ou serviços prestados.